Uou! Uou! Palavra cantada! Margarete Menezes nasceu em Salvador, na Bahia. Ela é filha de diva, doceira e costureira e de Adelício, motorista. Sendo a mais velha de cinco irmãos. Ela é cantora, compositora e foi atriz no início da sua carreira. Sua veia artística despertou por influência do seu avô, que tocava violão. e diz seus pais que gostavam de reunir a família para ouvir música juntos. Aos 15 anos, Margarete, a maga, como gosta de ser chamada, ganhou seu primeiro violão, um presente dos seus pais. Mas foi no teatro que essa menina moleca deu seus primeiros passos participando de peças como atriz e como compositora de trilha sonora. Margarete Cantaché, Samba Reggae, Afrobeat, ela faz turnês mundiais e arrasta multidões no carnaval. Já ganhou vários prêmios e foi indicada quatro vezes ao Grammy. Nós, da palavra cantada, ficamos muito lisonjados de você ter aceito essa missão, esse cargo tão importante que é ser a nossa ministra da cultura. E por isso fizemos essa pequena homenagem no Dia Internacional da Mulher para você, Margarete. Palavra cantada!